A CIDADE NO BRASIL Toma juízo e me ajuda a consertar o amor da gente Toma cuidado, eu que posso reverter a tua partida Toma juízo, senão vou tirar você da minha vida Toma juízo e me ajuda a consertar o amor da gente Toma juízo e me ajuda a consertar o amor da gente Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais ouro na tua estrada A tua salvação de madrugada Hoje estou aqui, vais ter que decidir Não quero o teu amor pela metade Eu o que quero é amor do corpo inteiro Amor maior do mundo verdadeiro Toma cuidado Que a vida muda o jogo de repente Toma juízo e me ajuda a consertar o amor da gente Toma cuidado Eu que posso reverter a tua partida Toma juízo Se não vou tirar você da minha vida Hoje estou aqui Vim falar de mim Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais ouro na tua estrada A tua salvação de madrugada Hoje estou aqui, vais ter que decidir Não quero o teu amor pela metade Eu quero bem amor do corpo inteiro Amor maior do mundo verdadeiro Toma cuidado Que a vida muda o jogo de repente Toma juízo E me ajuda a consertar o amor da gente Toma cuidado Eu que posso reverter a tua partida Toma juízo Se não vou tirar você da minha vida Toma cuidado Toma cuidado Que a vida muda o jogo de repente Toma juízo E me ajuda a consertar o amor da gente Toma cuidado Eu que posso reverter a tua partida Toma juízo Se não vou tirar você da minha vida Da minha vida Da minha vida Toma cuidado Eu que posso reverter a tua partida E aí E aí E aí Tchau, tchau.